Deputados Pedro Lupion e Luiz Cláudio Romanelli, ambos amigos de nossa gestão e de nossa universidade, prezados prefeitos, aqui presentes, eterna e magnífica reitora professora Fátima Paduan, magnífico reitor Fábio Antônio Neia Martini, bem como meu sucessor, vice-reitor da UEMP, professor doutor Ricardo Campos, prezados diretores de campos Maurício Ederson e Tiago, prezada professora Sâmia, aqui representando o Ministério Público, magníficos e magnífica reitores e reitora das Universidades Estaduais do Paraná e querido reitor de la Universidade Canindeiu, professor Páter, que grande honra recebê-los na nossa universidade. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que estou aqui para realizar este último discurso, já como ex-vice-reitor da UEMP, e dizer que são tantos e tamanhos os agradecimentos que tenho que fazer, que seriam horas discorrendo sobre gratidão e companheirismo, mas tenho que limitar minha fala. Mesmo economizando em palavras, não posso deixar de citar o nosso amigo Aldo Nelson Bona, sua equipe das sete, sua esposa Miriam. Há oito anos vocês estavam presentes nesse palco, na nossa primeira posse, e de lá para cá o que se viu foi o estreitamento dos nossos laços de amizade, fruto da generosidade com que sempre nos tratou e nos ensinou por esses caminhos da execução do cargo. Recebam todos vocês a nossa gratidão. Ao deputado Romanelli, agradeço pela firmeza com que conduziu seus trabalhos e nossa orientação nos caminhos curitibanos da Assembleia Legislativa do Estado, dentro do Palácio Ibaçu e nas secretarias de governo. Assim também agradeço ao deputado Pedro Lupion, na orientação de nossos caminhos em Curitiba e em Brasília. Suas nobres presenças ao nosso lado nos deu credibilidade e muitas vezes fez com que fôssemos ouvidos e atendidos. Aos reitores e vice-reitores das universidades estaduais, agradeço pelo tempo de apoio, compartilhamento de angústias e divisão de louros e sucessos durante esses anos todos. Aos nossos pró-reitores e equipe da reitoria da gestão Fátima e Fabiano, agradecemos ao empenho com que se dedicaram ao cargo, deixando muitas vezes em segundo plano importantes aspectos da vida pessoal e acadêmica. Aos estudantes, agentes universitários e docentes da UEMP, agradeço pela parceria e paciência. Saibam que nesses oito anos de gestão, acordamos todos os dias com a intenção de fazer o melhor e de acertar. Sempre tivemos o propósito de criar condições para que o conhecimento fosse produzido e transmitido, contribuindo para o desenvolvimento do norte pioneiro do Paraná. Reafirmo aqui meu eterno compromisso com a educação pública, defendendo nossas universidades estaduais do Paraná, como importante canal de auxílio para a diminuição da desigualdade social que tanto assola o nosso país e o nosso Estado. Reafirmo, portanto, aqui meu compromisso com a inclusão social e racial que defendemos sempre na nossa instituição. Agradeço ao meu Centro de Ciências Biológicas, extensivo a todo o campus Luiz Meneghel, pelo tempo que aceitaram minha ausência física e compreenderam nosso papel à frente da Reitoria da UEMP. Professores Fábio e Ricardo, preparem-se para os melhores anos de vossas vidas. Estar no cargo de Reitor e Vice-Reitor vai certamente torná-los melhor a cada dia. Cuidando sempre para que a decisão tomada seja melhor para a UEMP, tudo vai dar certo. Contem com o meu apoio sempre. Aos meus familiares, pais e irmãos, e em especial a minha esposa Priscila, e ao meu filho Pedro, agradeço pela generosidade de me deixarem voar, ainda que isso custasse uma certa ausência. Meus atos sempre foram pautados na busca do que melhor existe para trazer ao nosso lar e à nossa família. A Fátima, na vinda, nos disse que se bater sem palma toda vez que a gente chorasse, o pessoal ia sair sem mão das cerimônias. Enfim, chegou o momento de agradecer à professora Fátima e ao Jorge Padoan. Vocês dois foram dois irmãos que recebi quando já não esperava mais a construção de uma amizade tão verdadeira, parecida ser nascida da infância. Não quero mais deixar de conviver com vocês. Vou aparecer. Não esquecerei jamais a sua generosidade, Fátima, de dividir comigo o seu cargo, de fazer tudo de uma forma que fizesse também sentir-me reitor da UEMB. Embora eu sempre tivesse a consciência do meu papel de vice, está aí revelado, esse foi o segredo dessa parceria de sucesso e de respeito existente entre nós. Presado com o SUNY, há oito anos eu recebi um convite e um grande presente da vida. Eu sonhei, aceitei e fui vice-reitor da minha querida universidade por oito anos. Parafraseando Milton Nascimento, quem sabe isso quer dizer amor? Na vida, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo o que é simplicidade. Quando eu era criança, eu via foto do casamento do meu pai e da minha mãe e eu estranhava o fato de minha mãe ter entrado na igreja apenas com uma rosa na mão, desabrochada no jardim da casa dela, bem no dia do casamento. Hoje eu reconheço a poesia embutida naquilo tudo. E é para essa simplicidade que eu quero retornar. Finalizo aqui emprestando um pouco mais das palavras de Milton Nascimento, que na minha interpretação poética resume todo o sentimento que vivi para chegar até aqui quando diz Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar revi a vida inteira. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora, o dia já clareou. Mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Muito obrigado.